Siga a dica e vem comigo! Pessoal, operação de monômios. Como é que eu faço aqui? X mais X. Uma coisa mais uma coisa dá duas coisas. Então, nós temos 2X. E quando eu tenho produto? Lembrando que o expoente aqui, quando não aparece, é 1. Então, a regra fala o seguinte. Produto de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, isso aqui vai dar X ao quadrado. Soma X ao quadrado mais X ao quadrado. Será que isso aqui vai dar X elevado a 4? Não. Igual esse de cima, que é soma. Então, existe uma regra para multiplicação e existe uma regra para soma. Cuidado aí. Então, eu estou somando uma coisa mais uma coisa. Isso vai dar duas coisas. A coisa, o X ao quadrado, ele não muda. Tá? Diferente daqui. Aqui eu tenho um produto de mesma base. Regra. Produto de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Aqui, sim, você altera o expoente. Aqui eu tenho potência de potência. Pessoal, alguém lembra aí como é que faz isso? Você multiplica os expoentes. Vai multiplicar 2 vezes 3. Então, X elevado a 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Agora, eu tenho uma divisão. E como é que faz a divisão de mesma base? Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 2. Isso dá 1. Ou nem precisa pôr o expoente. Tranquilo aí, pessoal? Está gostando das dicas? Ajude o canal. Deixe seu like, comente, compartilhe. Inscreva-se. Obrigado. Obrigado.